Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar mais um episódio de Hell's Vengeance. A sua campanha de P.F.I.E.R.I.P.G. pode ir de 3.15 em que os jogadores são mais mágicos do que o pica-pau. Diga, Nupert! Desculpa! Já cheguei invadindo e falando na frente do cara. Então, senhoras e senhores, boa noite. Me desculpe invadir desse jeito, hoje eu estou todo atrapalhado. Trabalhei pra caramba, estou cansado, mas o meu corpo está pronto! Bem, vamos lá então começar introduzindo os jogadores. Começando aqui, logo abaixo de mim, nós temos o Musgo, jogando com o Gellius Crupt, o Hell Knight. Eu sou o Musgo, eu jogo com o Gellius, e resumindo, eu sou o Estado, que fingiu lutar na guerra de Devil's Run, e eles acreditavam que eu era bom nisso. E agora eu estou aqui... Depois, nós temos o Evil, jogando com o Grigolin. Boa noite, gente! Jogando com o Grigolin, o ocultista, era o único arqueiro do grupo, parece que não mais. E vamos ver o que acontece, faz tempo que a gente não joga. Bem, depois, vocês perceberam na tela, eu acho que tem ele um orcante ali, que era jogado pelo Tomate, mas devido a situações, basicamente, quando eu trabalho, a gente conseguir chegar pra jogar no horário certo e tal, ficando cansado, ele preferiu sair das campanhas, e então, por conta disso, recrutamos um novo jogador. É o Nopper. Representa aí, pessoal. Boa noite, pessoal, meu nome é Nopper2, meu personagem é o Barão Lothramgeddon, e eu pretendo participar do time junto com o Grigori, acertando o flechado em todo mundo, e quando me for permitido, fazer um monte de roleplay diabólico nas cortes de Kellyaxx. Depois, nós temos o Peppa, jogando com o feiticeiro diabólico Elyon. E aí, galera, aqui é o Peppa, jogando com Elyon, sou o feiticeiro do grupo, bora jogar todo mundo embaixo do buraco. Aliás, dentro do buraco. Embaixo do buraco, olha só. Que? Ainda não tem essa magia, hein? Under, under, under hold, under pitch. Depois, nós temos o Fael, jogando com o Dalek. E o pessoal só foi jogando com o Dalek, o Dalek, ele é um assassino, ele começou bem sanguinário a campanha, ele era completamente louco e inconsequente. Atualmente, ele meio que foi, tipo, não convertido, mas laçado, por amor de Deus e qualquer outro Demolords que apareceram por aí, e ele tá mais controlado. Em conversação, tipo, toda a raiva e loucura dele acabou surgindo de dentro dele e caindo nas mãos de um impo, que agora fica seguindo ele. Depois, nós temos o Max, jogando com o Curegras Modelos Valerian Fawkes. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max, tô jogando com o advogado do diabo. Literalmente. Bem, não vou recapular tanto assim a campanha, porque nós acabamos num momento muito bom, o último jogo, foi quando vocês finalmente derrotaram o Barão Fax, e vocês tiveram aí um mês, dois meses? Quanto tempo foi? Foram dois? Dois meses. Dois meses. Dois meses. A gente ganhou um mês a mais no choro. E o que vocês ficaram aí, se recuperando da luta e tal, e se preparando para a próxima convocação da rainha? Vocês ficaram na antiga cidade de Nongakery? É isso? Foi, né? Não, acho que nós ficamos no nosso castelo mesmo. A gente ficamos no Forte Arrego. Forte Arrego? Forte Camarote, aparentemente. Ele mudou de nome. Camarote. Ele realmente é Camarote. Então, o antigo Forte Arrego, agora que se chama Forte Camarote, se tornou a base de operação de vocês. Vocês deixaram alguém no comando de Nongakery? Morcante? Morcante. Morcante. Vocês enviam, então, Morcante, um velho guerreiro, bastante experiência no combate, no manejo de armas de astes, para tomar conta de Nongakery. Ele mudou para Nongakery. O Nongakery foi apresentado para a gente como a cidade do INSS. Exato. Os velhos apresentados. Ele é um exemplo excelente. Um excelente do Estrador. E ele mudou a nossa cidade para Nongakery. Em vez de Nongakery. Ok. 7, 9, 8. E bem, passaram-se aí alguns meses com vocês, tomando conta da seleção de vocês aí da cidade. Quando vocês estavam lá do alto do castelo de vocês, eu acho que eu não tenho visão do castelo aqui. Bem, vocês estavam lá do alto do castelo de vocês, basicamente. Quando, de repente, vocês ouvem um barulho indo lá de fora, sabe? Tipo, lá da... Vocês estavam refazendo as torres do castelo por fora? Porque as torres estavam caídas, as torres de fora. Só a parte de dentro estava funcionando. Ou não? Vocês preferiam ficar no porão do castelo mesmo, do forte? Ah, varia. A gente provavelmente estava refazendo. A gente refez algumas defesas. Certo. Então, vocês estavam lá reerguendo o antigo forte arrego. Agora, o forte camarote? Camerote. Camerote. Deixa eu pegar ele aqui. Eu peguei uma passada. Se eu me lembro bem, a gente podia invocar demônios, diabos por mês, né? No forte, né? Isso. A gente tem o limite lá, que a gente tinha visto. Duas Eilines, ou um diabo mais forte. Eu não lembro o que era agora. Eu acho que a gente está com... Se passou dois meses, acho que só tem duas Eilines aí. Vocês estão com uma caralhada de Eilines aí no forte de vocês. E vocês estão aí cuidando dele para ele voltar a ser o que ele era antes. Ou melhor, muito melhor do que ele era antes, porque era uma prisão. Então, vocês estão gastando aí o outro recurso de vocês para reestabelecer o forte como um lugar útil, né? Interessante e útil para vocês. Então, imagina que vocês estão aí observando os trabalhos, os trabalhadores da Sais, ou usando demônios. Não sei se vocês preferem fazer... Demônios ou... Ah, raflings e demônios. Raflings e diabos. Então, vocês pegam um pequeno carregamento de raflings de Long Acre, de Ensenara, que é as capacidades que vocês mandam, e trazem aqui para eles consertarem o local. Raflings e diabos. Eu sou líder deles. É o cross. É a ponte, né? Para ligar os dois para trabalhar juntos. E enquanto vocês estão aí observando o trabalho dos seus escravos e demônios corrigindo, imaginando que disciplinando alguns dos outros que estão agindo fora do que deveriam agir, eis que no céu surge um portal feito de fogo azulado, chamas azuladas, sabe? Ele surge assim, sabe? Que ovo é isso? Tipo, do nada, tipo um rasgo, tipo um olho que se abre, assim, revelando um interior negro, e todas as pálpebras do olho, toda a parte em volta do olho parecem chamas azuladas. E de dentro desse olho saem três criaturas aladas, semelhantes às que vocês têm aí com vocês no momento, na verdade. E elas vão voando em direção a vocês. Deixa eu pegar elas aqui. Fazendo uma formação em V, sabe? Vocês veem surgindo desse buraco do céu três fúrias. Três erinhas. Tipo, elas saem voando do portal, assim, e você percebe que parece ser a líder delas, que é uma erine muito mais bem, como posso dizer, muito mais bem armada, equipada que todas as demais erines aqui, inclusive as de vocês. Ela meio que em volta do corpo dela, aquelas chamas azulas que o meu portal também envolvem ela, ficam lambendo as penas delas, sabe? Como se elas estivessem eternamente em chamas. Elas dão voo rasante sobre vocês, assim, fazem voar algumas pequenas folhas e papéis de vocês que vocês vão pra construção. E depois de dar um voo em volta de vocês, elas meio que pousam na frente de vocês. Assim que elas pousam, as duas erines que acompanham a líder delas se ajoelham dentro de vocês. E a líder delas fala pra vocês, assim, numa voz grave. Trago a vocês palavras da vossa imperatriz infernal. Ajoelhem-se perante sua vontade. Elião, sai da frente. Ele não tá nem me vendo. Ah, me vi. Valeu. Eu tô só olhando o que o Focus vai fazer. Ajoelhando, longa vida, imperatriz infernal. E ela olha pra vocês, assim, sabe? Algum de vocês não ajoelha? Eu tô com uma cara de que bosta, mas eu ajoelho. Eu ajoelho também. Você percebe um certo sorriso de satisfação, principalmente nas duas erinhas que estão acompanhando ela, sabe? Como se elas estivessem muito felizes que vocês terem obedecido a ordem delas. A outra, que parece ser a líder delas, ela não muda a face, ela se constitui passível. Mas as outras parecem que, tipo, tão, assim, foi o melhor dia da vida dela, sabe? E nisso, a Galeona, né, que é a líder dela, se apresenta até você. A quem eu vou me dirigir com o nome de Valerian Fawkes? Peraí. Você jura pra mim que a mulher com as asas de pena é a Galeona? Eu não sei nisso, cara. Eu fiquei quieto aqui. Eu sei que eu faço isso, cara. Não tem nome decente. Você tinha calcina justa, forte arrego, corretorezinho. Qual é o problema com essa aventura? Praticamente um frango de despacho. Ok. Sou eu. Sou eu. Ah, só dou um coxiche perto do foco. Por que a gente tá joelhando mesmo? Depois eu te falo, né? Depois eu te falo, moleque. Depois eu te falo. Eu sou o Barão Fawkes. Ela vai até você, assim, enfia a mão dentro do mundo. A pequena sacola que ela tem ali dentro. A sacola é pra ser pequena, mas ela vai tirando um colo de pergaminho muito mais que a sacola, o que demonstra que a sacola provavelmente é algum tipo de sacola mágica. Qual delas, você não sabe dizer apenas olhando. E ela entrega pra você um colo de pergaminho feito de couro de animal. Só que o papel, o pergaminho, ele é negro. Sabe? Negro. E selado com o selo real de Keliakis. Algum de vocês aí, tem aulas de ability? Eu tenho! Eu tenho um pouquinho. Não, todo mundo rolando já. Podem rolar. Eu descobri que eu não tinha gastado nada no meu background. Tinha que gastar tudo. Tem mais dez só. Peraí que eu tô... Tirei vinte no dado. Aqui em Keliakis tem uma lei que é a seguinte. Ninguém, nenhuma pessoa pode mandar uma carta usando papel negro. Apenas a rainha. Então, se vocês receberam uma carta com papel negro, provavelmente foi a rainha em pessoa que escreveu essa carta. Eu falei isso no ouvido do Falcons. Eu sei. Mas você falhou no teste. Não, brincadeira. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá aqui. Eu não subi essa imagem outra vez. Eu já cheguei no ouvido do Falcons assim. Eita, porra. Ah, cheio. É, meu primeiro comentário é tão... voando o trabalho do Gellius. Oi? E é essa? O outro vermelho ainda pra cima. Você recebe. Alguém lê isso aí porque eu não tô conseguindo enxergar não, cara. Na moralzinha. Bem, depois de um Detect Magic, um Rig de Magic... Cara, eu botei a mãozinha só pra ver a cara da Imperatriz assinando isso aí. e ter a mão assim no Skull. E você vê assim, uma mulher de cabelos negros com uma espécie de cicatriz aqui no rosto escrevendo a carta com o próprio punho e ela acende pra trás e fala meu carimbo. E, cara, o Pit Fending dá um carimbo pra ela carimbar isso aí. Ela fala aí carimbo com a Mirko com a nossa joia cera assim carimbo marca. Recalcada. O Pit Fending faz isso. O diabo mais forte que tem no inferno. Não. Ah, beleza. Então, deixa eu ler essa porcaria aqui. Eu ia comentar alguma coisa com alguém, mas eu esqueci. Eu começo a ler assim, meio que pros outros. confiáveis agentes dos trunes com a invasão dos traidores, bandoleiros e insurgentes estrangeiros que chamam a si mesmos de Glorious Reclamation é chegada a hora dos mais leais filhos de Keliak se reunirem sob os estandartes dos trun. Vossa presença é necessária em Agorion para aguardar e executar meus desenhos. Apressem-se para a capital e se registrem na Catedral de Asmodeus. Tá todo mundo com a carteirinha aí? Eu já converti todo mundo, tá? O templo da meia-noite. Nossa, eu tô voltando pra casa. Os mais sacerdotes do Príncipe das Trevas providenciarão acomodações enquanto aguardam as minhas armas. Ok. Juntos seremos o escuro de ferro que defende a pátria e a lâmina forjada no inferno onde expulsará os invasores arrogantes e restaurará a ordem ao império. Jurem devoção aos meus mensageiros depois voem para a vossa rainha. Esta convocação apenas perde seu efeito caso encontrem-se mortos. Isso não seria muito problema também, né? Sua Majestrix Infernal abriga aí o... É segunda, né? Eu jurava que era a terceira. Ah, é a segunda. Então, da Tri-Maldita Casa dos Truni pelo poder de Osmodeus salve Osmodeus rainha Imperatriz de Kileaks e seus demais reinos e territórios contando ou não Corvossa. Depende do dia. A Galeona olha pra vocês assim Comparar serão a convocação? Leais os Trunis. Devia nem responder ela, né? Eu só conjuro o teleporte e deixo a Fã sozinha. Ela então se ajoelha frente você assim que seja feita a vontade de vossa Imperatriz e de vossa Majestrix Infernal e as três herinhas desaparecem em fogo azul. Dá lá que levanta a sobrancelha assim. Ela queimou as duas. Agora a gente faz a rodinha pra discutir, cara. O que diabos? Alguém chama o Galeus? Por que você vai excluir o Galeus? Alguém chama o Galeus? Você quer falar? Rodinha de bicuda, né, cara? Ô, caralho. Vocês não sabem nem fazer uma rodinha? Deixa eu aqui. Beleza, então. Eu acho que... Estou criando com Falsa. A gente vai dar uma passada em Longacre, avisar o Morcante e eu acho que ele tem que ficar aqui cuidando das coisas enquanto a gente vai pra lá. Alguém discorda? Não, eu vou. Sem problema mesmo. Mas... O que diabos acabou de acontecer? Por que a gente tá sendo chamada? Por que você tava joelhando pra ela? Porque ela é a emissária da rainha e veio o nome da rainha. Ah, eu achei que você só se joelhava a rainha. Então, ela vem em nome da rainha. É que na verdade podia pegar a mão, entendeu? Ah, eu não me importo com essas coisas. Quais são os nossos próximos passos agora? A gente vai lá na rainha e vê o que ela quer? É, Longacre e a gente vai ver o que a rainha quer. Isso vai dar um trabalho. Ah, Elyon, você tem teleporte aí sobrou hoje? Ah, tem sim. E como tenho? Então, senhor Scott, cinco pra Longacre, por favor. Cinco pra Longacre. Alguém vai ter que ir dentro da bag, eu vou ter que fazer duas viagens porque eu só levo quatro comigo. Ah, cinco pessoas? Cinco pessoas não dá. Eu conto como... Na verdade, não. Você sabe que teu bicho conta como uma pessoa, né? Eu acho que ele é tiny, não sei se conto. Tanto assim. É, põe na bolsa. O bicho vai na bag. Tá? Na bag, não respira, não. Não, respira assim. É instantâneo, só. Puxa o ar, entra e sai. Vamos lá. Beleza. Você congelou o teleporte, Peppa? Conjurei. Beleza, volta. 86, o misrap. Ah, beleza. Ah, e vocês dão as mãos. E abre um portal e volta de vocês e tem um cheiro de enxofre muito forte. Vocês fecham os olhos e provavelmente de novo vocês estão na cidade de Longacre. Algum lugar não esquecido de Longacre? Queimou. Tipo, a gente queimou. A porta da catedral, né, cara? Eles queimaram na casa do barão. Dentro da casa do barão, tá tudo queimado mesmo? Não, não. Legal. O centro de vocês aqui. A cadeia. Beleza. A cadeia onde eu passei mais tempo. Então, vocês vêm aqui. A casa do Gellys aqui. É verdade, o Gellys tinha uma casa aqui. Vocês vão... O Gellys tinha uma casa, a gente tem um... a gente tem uma cadeia, uma ferraia, Esse é onde eu tô nesse mapa, não é beleza. Acho que você não existia nesse mapa, na célula. Aquela hora que eu paro e penso em Longacre, qual foi o fim que deu pra aquela garota que eu achava que era minha irmã? Deve até morrer de fome. Você deixou ela na fazenda. Deve ser no baú ainda. Não, mas nosso problema. O Gellys cuidava dela quando a Eliane fez parte do grupo, pois que foi embora e ninguém cuidou mais dela, ela morreu. Não, mas nosso problema. Cadê o Morcante? E vocês chegam aí e vocês veem o Morcante fazendo guarda em frente à delegacia como um soldado faria. Ele veja o administrador, ele tá mais como... ele se vê mais como um soldado ali como administrador. Oh, olá! Vocês aqui novamente? Pra que eu deva honra a vista de vocês? Nossa, o tomate mudou de voz. Bols! Eu explico pra ele, olha, fomos convocados por vossa majestade infernal. Então, a gente vai passar um tempinho em Egorian. Então, e... segura o forte até a gente voltar. Então, eu não preciso mais ficar na cidade, posso ficar no forte? É, eu prefiro que você fique lá, mas tipo, eu espero que você contrate alguns asseclas ou as eríneas vão obedecer as suas ordens caso você precise resolver coisas aqui. Certo, isso é muito prático, pois aqueles passarinhos de Macumba conseguem transportar eles são muito úteis. Nem é isso. Se mais não voltarmos, considere-se o Barão de Long Acre. Tem certeza que não tem ninguém muito apropriado para o cargo? Talvez ele é do Dalek. Dalek? Se nós não voltarmos, considere-se o Barão de Long Acre. Ah, ok. Ok, então. Ele acha isso tudo. Dá outro TP, né? Foi esse vírus para ir para lá. É, ele pergunta vocês vão deixar eu aqui ou eu vou andando? Vocês vão... Ah, junta as suas coisas, vai andando. Leva um cavalo. Beleza. Vai de cavalo de preferência. Aí o morcante enrola enquanto aleatório no meio da floresta. Que morro! É um fim muito indigno para o Barão do Dalek. Ah, o morcante da Trip no encontro aleatório. Beleza. Vocês podem mandar umas erinhas de guarda-costas dele? Não, eu penso nisso. Beleza, então tem vocês umas erinhas aí e eles preparam para a home make. E vocês? O que farão agora? Vocês estão... atualmente aqui. em Nome East. E, Lio, você já esteve em Egorion? Não. Eu acho. Onde é Egorion? Egorion é a capital de Keliaks. Ah, já sim. E como já estive? Menos mal. Você consegue mandar a gente para lá se provarmos? É claro. É claro, aí rola um. Se rolar um aí que eu vou mesmo. Tá bom. Não pode rolar esse aí. Ah. Então, manda a gente para lá. 38. Ok, tchau. Então, novamente, assim, no meio da praça, assim, que fica em frente à igreja, da cadeia de Dom Gakery, que gaste, vocês dão as mãos, surge um petagrama, cheiro de enxofre, vocês dão as mãos e vocês desaparecem e reaparecem na frente de Egorion. Como toda grande cidade, Egorion tem o que a gente chama de ponto de teletransporte, que é uma praça que as pessoas podem teleportar. Pra aí mesmo, quem foi? Ah, esse transporte público. E vocês chegam lá com o pior desenho que você viu pra Egorion, mas é o oficial, mas ele é muito ruim pra Egorion. Que coisa feia. A cidade de Egorion. Tipo, ele é tão ruim que Egorion é uma cidade de casas negras com telhados vermelhados. Você viu alguma casa negra com telhados vermelhados? Não. Nem, né? Bem, vocês aparecem aí numa praça no meio de Egorion. Eu vou colocar vocês no mapa aqui o melhor que isso. Westcrawl é tão mais bonito. É, a cidade grande é feia mesmo, cara. Vocês aparecem aqui, ó. seria a... seria a praça de transporte. Todo mundo já se vinha agora? Eu acho que eu não. Eu acho que eu não lembro. E o Dalek provavelmente não lembra. O Dalek já se vinha aqui, sim. O Dalek nasceu aqui. Ele lembra disso? Eu tinha. Eu, provavelmente, não. Eu acho que eu também não. Então, pra vocês dois... O Musgo não. O Musgo não é seu quarto de Bastcrawl. Mas, pra você, Grigori, isso aqui deve ser a maior cidade que você já esteve. Tipo, ela é muito grande. Muito grande mesmo. E, tipo, você esperaria, a capital de um reino que está passando por uma guerra, que fosse uma cidade meio vazia, as pessoas um pouco preciosas, mas não. Parece que ela está normal, sabe? Se existem pessoas passando, carroças com sofrimentos, comércios abrindo e fechando. A única coisa que você nota que pode ser um pouco estranha é que tem um número realmente grande de Hell Knights lançando pela cidade. Mais do que, talvez, você ache que seria natural com uma cidade desse porte e desse tipo de proteção. E você vê muito inquisidores na rua e pessoas acorrentadas sendo puxadas pra lá e pra cá, sendo prisioneiros. Alguém que cometeu algum tipo de crime contra a casa Truni está sendo levado para ser julgado ou assassinado. Às vezes é mais fácil ser assassinado do que julgado. E a parte que vocês estão na cidade agora é uma parte um pouco mais pobre, digamos assim. Não é pobre, tipo, em favela e tal, mas é uma classe média baixa, digamos assim. E as casas, elas são... A classe média baixa aqui de agora é uma casa muito melhor que as casas de Long Gate, por exemplo, sabe? Muito melhor. E em direção ao centro da cidade, que é pra cá, as casas vão ficando cada vez maiores até que elas tornam pequenas mansões. Aqui no centro da cidade, em específico, nessa parte aqui do meio, conseguem ver, assim, sobre os casebes aí que eu boto de vocês, as casas são todas vermelhas, criado vermelho e as casas pretas, feitas de mármore. Um área especial vindo de Arcádia, que é o continente do outro lado do oceano. É um material super raro que Keliakus domina o comércio. E pra mostrar quão poderosas eles são, a ideia deles é reconstruir Egorion apenas com esse material. Obviamente não deu certo, porque não é tão abundante assim. Mas todas as casas importantes, de pessoas importantes, são feitas assim. As casas da Halé, obviamente não. Mas todo o centro de Egorion é todo de mármore negro, de Arcádia, conteria dos vermelhos. É uma visão assim, imponente e ao mesmo tempo opressiva, sabe? Como se os próprios prédios tapassem a luz do sol. E, vindo o que vocês deram na carta, vocês têm que ir até o templo da meia-noite. E é, este templo de Asmodeus fica aqui bem no coração da cidade. Alguém caiu? Estamos em casa. O Evil caiu. Voltou. Longe assim? Estou achando que eu vou te teleporte de novo. Verdadeira. Tipo, bem, vocês podem ir caminhando a transcrição. Bem, o Fawkes conhece muito bem o templo, ele morou lá durante um tempo, é a casa dele. Durante um tempo. E o Galar aqui, que é uma nova cidade, conhece bem e tal. Provavelmente o Elyon, que passou por aqui, também conhece. Os demais não. O Grigory não conhece e o... e o Galar eles não conhecem. Vamos ir para o que fazer agora. Ah, eu vou... eu vou ir até lá ver... como é que a cidade... A gente pode virar a nossa carruagem fantasmagórica. Sua questão. Você tem uma pronta aí? Eu tenho. por favor, por favor, é bem, mas eu não preciso achar agora. Eu já sabia de que nível que é essa porra aqui. Aqui, Phantom Chairbox. Cabe 6, não. Cara, deve ficar bem. Beleza. Então, o Elyon se concentra, assim, durante 10 minutos, pega a aplicação do Uber, aperta lá e tal, e aparece uma carruagem semi-transparente de vocês, assim, vocês podem se sentar nela. E ela é puxada por cavalos fantasmagólicos, que vocês fazem como você não consegue ver, toda a espectral. É uma visão um tanto quanto peculiar na cidade, mas agora é uma cidade grande. São algumas coisas muito mais bizarras do que isso. Vocês veem ímpis zoando pra lá e pra cá entregando mensagens. Ah, falando nisso, a gente tirou o ímpis da sacola. Sim, sim. Boas ímpis. Boas ímpis da sacola. É comum vocês verem ímpis entregando mensagens, é comum vocês verem tavernas sendo guardadas por diabos menores e coisas assim. E vocês vão andando numa carruagem abrindo o caminho das pessoas. Tipo, vocês estão andando pela cidade e além das pessoas normais que vocês veem real knights, guardas, filhos comuns, vocês veem o número grande de pessoas andando em grupinhos, assim, sabe? Grupinhos que são claramente grupinhos de agentes trunin, como vocês. Vocês conseguem ver, assim, tipo, às vezes no braço ou na testa, assim, o símbolo da casa da trunin marcado, que é a marca que vocês também têm. Tipo, vocês como agentes trunin. Só vocês conseguem ver, é invisível aos olhos de qualquer pessoa, menos vocês. Vocês veem os grupinhos grandes de pessoas aí passando. Essas marcas, elas, tem algum sinal de hierarquia nelas? Tem. Como que a gente está com relação aos outros grupos? A maioria das pessoas estão no mesmo ranking que vocês. Aparentemente, ela só convocou os agentes confiáveis, que no nível que estão agora. Então, um grupo deve testar uns 100, 200 desses agentes e todo aquele axe. Caso você não lembre, o Pax era um ranking menor que a gente... Rank menor que vocês. Eles estão no ranking bastante alto. Um ranking bastante alto. E... Como vocês vão se aproximando, né, da capital, nesta praça aqui, parece ser um grande mercado de escravos. Vocês veem lá o... o capataz leiloando alguns escravos para as pessoas comprarem lá. Tem um grupo pequeno de... Alguns nobres e algumas pessoas comuns estão tentando comprar um rafle para lá, não ir para casa, sabe? Lá dá muito garboso, assim. E vocês veem lá. Deixa eu só achar aqui. Tem imagem para ele? O deveria ter. Aqui. Vocês veem lá este homem todo de negro escravos e vendendo. E esse cara aqui quando você vê ele entrega para um senhor, um nobre de aquele axe que usou no chapéu daquele chapéu coco, sabe? Entrega para ele, assim, e enquanto ele entrega ele fala. Muito bem, vamos agora para o próximo escravo aceliloado. Desta vez, uma bela dama, uma criminosa que foi capturada em Weshcrawl e trazida aqui para julgamento. Foi julgada pelos escritores de Asmodeus e a ela foi dada a chance de servir que ele axe como uma escrava pelo resto de sua vida. E ele vai até uma das pessoas que estão lá em cima e tira o capuz de uma mulher. E vocês veem esta mulher aqui. Obviamente, sem escudo e sem a espada, né? Com uma roupa bem mais simples do que essa. Tipo, uma roupa de pano e tal, meio rasgada. bastante surrada com o rosto machucado assim e tal. Gellius, sua irmã? Eita, eu tinha uma irmã? Sim, vocês tinham uma família grande. Eu vou comentar com os meus colegas que conheçam essa mulher. Oi, quem é? De onde? Parece que é minha irmã. Quer comprar ela? Eu queria perguntar se quer comprar ela. mas a gente tem que deixar longe do Dalek. Por que? Eu ia adorar ficar perto dela. Você não se dá bem com a irmã. E por que você diz isso? Ah, você acha que é sua boca, né? Mas a gente sempre pode conseguir novas. Sendo justo, isso daí ia precisar do mal. Parem a carruagem, parem a carruagem. Quanto que era por esse belo espécime? Eu vi sem peças de ouro? Sem peças de ouro? Fiz um cavalo de pau, cara. Cavalo de pau invisível, assim. Tinha uma, um halfling, escravo, regando uma manajinha de frutas, assim, sabe? E assim que você fez cavalo de pau, ele meia aqui pelo outro lado e derrubando as frutas no chão. Ah, você morando por isso, você morando por isso. parece ser uma guerreira mais foda do que eu. Quem quer sem peças de ouro? É que o Caio botou seu token errado aí. Acho que eu vou comprar a irmã do Guelhos, cara. Não comprar, eu vou comprar. Ah, até eu tô precisando de uma irmã nova. Não tem um bracinho, assim, eu. Sem peças de ouro, quer dizer o senhor. Alguém dá mais? 120? 120? Eu vi 120. Aqui um. Oi? 21. Vocês têm essa mulher oferecendo aqui. 120 peças de ouro pela moça. 200! Guelhos, Guelhos, intimida todo mundo. Como que eu posso fazer sem sangue? Sério? 200 peças de ouro. E vamos falar. Você fica parado e oferece. Você é um Hell Knight. E use o seu Intimidate. Acabou. Eu ofereço 300 moedas de ouro. Você fala isso com uma voz imponente, assim? Não tão imponente. Cara, ele realmente quer que me dava uma iniciativa, cara. Ele quer bater uma pessoa. Ele realmente... rola o Intimidate, não o Iniciativa. Tchaaaiiii! Saiu porrendo, julgando as peças de ouro. O Guelhos já chega com a iniciativa, já pega a mulher. Ela é minha. Pronto. Um segundo. Chegando lá, calma aí. Ok. Beleza. Cara, você tá em armadura preta aí, Hell Knight da ordem da da Cremalheira. As pessoas olham pra você, assim, e ninguém levanta a mão mais, sabe? Vendido para aquele nobre Hell Knight! É toda sua! E ele vai enluxando. Alguém vinte das moedas? Isso não tem, sério. Para que você tenha trazido as peças de ouro. Não, o Guelhos tem 7.990 sobrou. O que eu não faço pela minha família, né? E vai entregando essa mulher assim pra você, sabe? Toda maltrapida, toda surrada. Ela olha pra você e fala assim, esse mordito Hell Knight desgraçado igual a espelho do seu pé. E é isso. Eu dou um abraço nela. Que saudade! Me sofre, me sofre, seu tarado! Ei, eu sou seu irmão, porra. Você tirou o elmo? Eu bato assim no capacete dele, Guelhos. Tira o capacete. Ah, é verdade. Calma aí. Aí eu tiro o capacete. Os olhos dela assim, tipo, espasmo, vocês sabem o que tá acontecendo. Guelhos? Quem ia pagar 300 reais, 300 mais de ouro por você? Você virou um Hell Knight? Sim. Seu porco! Agora eu tô com o seu pé de novo. Essa brincadeira tá divertida. E seu Knight se mataram a mamãe? Cara, eu matei demônios. Sua mãe é um demônio? Não. Minha mãe não. Não, a minha, a do Dalek, sim. É difícil, é difícil manter a conta desse grupo. Quer que eu dou um jeito da sua irmã aí, Guelhos? Não, ela não tem enganada. Eu lembro dos Hell Knight salvando a gente. Sim, quando éramos crianças. Bom, isso não conta? Depois, alguns meses atrás, eles apareceram lá em casa procurando um criminoso. Como a mamãe disse que não tinha ninguém em casa, eles bateram nela e mataram ela. Não tinha ninguém em casa mesmo, ela não tava mentindo. Por que que eles falaram desse criminoso? Disseram que ele havia roubado um nobre importante de West Crow. Estavam em busca dele. Iriam matar as pessoas que não ajudassem. Mãe não tinha nada com isso, ela não sabia de nada sobre isso. Foram lá e mataram ela na nossa frente. Mas quem quer ser nobre? Quem quer... É um nobre de West Crow. Não sei o nome dele agora. Não inventei. Eu pensei nisso antes. Não sendo o Falc, está ótimo. É... Fala de Valerio. Isso tem alguma coisa a ver com a gente, cara? Olha, no princípio não. Não parece, vocês não passam em West Crow há muito tempo. Eu falo, ah, não é da minha ordem. Então... na verdade é. É... Ô... Senhora Krupp, está aí. Então, você tem uma escolha. Se a mãe morreu, foram uns tal de Hell Knights que mataram ela e coisas do tipo e tal, você tem a chance de ficar com os pilo Noguelis agora ou não? Acho que é a única escolha que você tem no Mãe, mas na verdade. Ela vai com os pilo de novo. E quem é esse pirralho? Ela perguntou pra você. Pirralho é a tua mãe. Não mexe... Minha mãe morreu! Ela ainda pode ser trazida de voltas. Não necessariamente da maneira como você queira. Tem preconceito nesse grupo com relação ao... Menos as réclas. Por favor. Paz. Paz. Tudo na paz de Osmodeus. A gente deve matar ela, então? Vamos continuar até o tempo. Enquanto isso, a senhorita pode me contar o que aconteceu e se estiver dentro dos meus poderes e o Gellius quiser, eu posso tentar descobrir tudo o que aconteceu e punir as pessoas. Primeiramente porque eu gosto de punir as pessoas. Eu posso ajudar nisso. Não está punindo ela. Tem aquela risadinha, cara. Ok, então. Gostei desse seu amigo, Gellius. Você tem alguns amigos bons. Outros nem tanto. Eu olho com os demais. Todos os outros três. Cara, aqui é para estar escrito barão, porra. Eu mando uma mensagem mágica para a minha esposa encontrar a gente aqui, tá? Beleza, beleza. Sua esposa estava onde? Ela estava aqui ou estava na caçada de vocês? Não, ela fica em West Crown. Tá, tá. Beleza. Daqui a pouco ela provavelmente aparece por aqui. Ela não tem transporte, né? Ela é a Clarigan. Não, ela é Wizard. É Wizard, já. Então, a boca aparece aqui. Bem, e vocês vão indo até a igreja de Asmodeus enquanto esperam ela chegar. Você deve marcar lá com ela, provavelmente, em um encontro fácil de se encontrar. cara, conforme vocês vão andando aí, vocês veem uma fila enorme, gigantesca, dobrando o carteirão aí de pessoas entrando na Catedral de Asmodeus. Seria a coisa que mais chamaria a atenção de vocês. Não fosse o fato de estar vendo nesse exato momento execuções em frente à Catedral de Asmodeus. Eu posso ver. Tipo, tem algumas pessoas, tipo, parecem ser em sua maioria moleques de rua, ladrões menores e tal, sendo suspensos no ar com magia, parecem um invisidor de Asmodeus, sabe? Andando-se pra cima, assim. Enquanto eles se esperneiam no ar, assim, e tal. Eles não conseguem falar, pois eles estão sob uma área de magia silêncio. Ele levanta eles até em cima, no topo dessas vigas. Quando eles chegam lá, posicionados, ele fecha a mão e desliga a magia de habilitação. E eles são empalados por essas hastes. Pra deleite de algumas pessoas que assistem e desespero, susto e gritaria de outras pessoas que estão aí desesperadas. Não, meu filho! Meu filho! Essa é uma imagem melhor agora, né? Com certeza. Com certeza. Ela mostra os prédios negros e tudo mais. Nós, aliás, não são vermelhos, mas ele é bem melhor. Dá pra ver até o Batman, rapaz. É! Mas cadê a classe? Um buraco resolvia tudo isso. e esse homem aqui na frente, né? Ele fala assim, este é a punição para aqueles que ousam atentar contra a lei de vossa magistrade. Cometam o crime e serão punidos. Enquanto isso, sangue escorre por essa... por essa pequena... arte regimental. E do outro lado da execução tem uma fila enorme de pessoas para entrar na Catedral das Modelos. Muito grande. Então, gente, continuem assistindo as execuções aí, aproveitem, se alguém tiver conjurar pipoca. Eu vou... Eu vou ver o que está acontecendo ali no tempo. Ok. Alguém segura o meu lugar na fila aí. Eu vazo, Caio. Bem, você chega na fila com o Falco. Você vai para onde, exatamente, Falco? Ah, eu quero dar uma volta na cidade, ver como estão as coisas. Se você chegou a mudar alguma coisa desde a última vez que eu estive aqui. Sei lá, comprar um escravo, matar um escravo, coisa do tipo. Tem escravos muito baratos lá. A irmã do Gellis é uma escrava cara, mas tem escravos muito baratos, tipo, 10 peças de ouro, sabe? Não, eu vou nos que estiver em promoção. 3 por 1, né? Coisas assim. Mãe e filha, pelo mesmo preço, esse tipo de coisa, fantástico. Tem bastante. Bem, você chega na fila, Falx, e você logo nota que todas as pessoas da fila, quase todas elas, algumas não estão à mostra, tem o brasão de aquele axe estampado de maneira invisível no corpo delas em algum momento. Logo à sua frente, que você vê este homem. Tipo, quer se inscrever no upper? Certo. Vocês veem um homem de mais ou menos 1,75m, ele não é muito alto, esguio, uma pele branca, os olhos são duas bolas douradas de uma cor que chama bastante atenção porque contrasta com o lugar e uma auréola por sobre a cabeça. Ele não está com o arco naquele momento ali, muito menos a aljava dele. Eu vejo que ele está assistindo as execuções da posição de onde ele se encontra com uma mão no ombro olhando enquanto as crianças sofrem o efeito da gravidade. E o mais você esqueceu de comentar, você tem uma auréola na cabeça. Eu falei. Eu acho que eu não ouvi. Eu acho que eu vou. Falx, essa pessoa é estranhamente bem. você percebe logo de cara que ele é um Asimar, não sei nem rolar teste para isso. E um Asimar maligno ele parece extremamente familiar. Você não sabe de onde exatamente ele encontrou um antes. Corta o braço dele. Estranho. Eu olho assim para o braço dele provavelmente, né, Caio? Não, não. Incomo. Você vê este homem se aproximando de você. Lothran. Lothran. Ok. Lothran. Isso aí. Lothran. Isso. É como se tivesse um F no lugar do TH mesmo. Eu reconheço, posso fazer um teste de nobreza para reconhecer ele como um barão? Pode, pode rolar. Beleza. Vou tentar achar onde é que fica a Stunfisher. Skills. Skills. Ah, ele deve estar no finish lá embaixo. Ah, embaixo. Pronto. Tipo, você reconhece, você tem o brazão da sua família? Não tem, Falx? Eu tenho o brazão da minha família, eu tenho o brazão dos modeus e eu tenho uma armadura legal. Tipo, você conhece, né, do seu conhecimento sobre nobres de Keliaks, que existe a família Falx. É uma família de nobres de Westcrow, não é aqui de Gorgor, onde vocês estão agora, é uma outra cidade grande aqui de Keliaks. E o filho mais jovem dele, o filho da família, digamos assim, acho que é o mais novo mesmo, se não me engano. É o mais novo. Ele aparenta, assim, pelo que você se lembrava das pinturas, das informações, este homem na sua frente, com duas diferenças bastante marcantes. Primeiro, ele não era um Typhoon, dá pra ver que ele é um Typhoon caramente, ele tem chifres na cabeça. Ele era um homem. Tem uma cauda também. Tem uma cauda também. E ele não, e esse cara tá usando o brazão de Asmodeus. Então, dá a parecer que ele é alguém da igreja Asmodeus, um clérigo, um inquisidor, não tenho certeza. Mas, aquele Valerion Falx, ele era um clérigo de Yomedai. Não, 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 Caio. Antes de fugir, eu não era não, tá? Não era? Ah, ok. Beleza. Falei clérigo de Yomedai muito tempo depois. Certo. Eu, ele, como que ele se aproxima, ele se aproxima de frente, de lado, como é que é essa situação? Eu me aproximo como se eu tivesse, tipo, não indo pro final da fila, mas, como se eu tivesse meio que indo furar a fila, mas não com a intenção de furar ela. Sim. eu comento, eu falo, imagino que o senhor seja o Barão Falx, eu falo, tentando chamar tua atenção. eu paro assim, na verdade, esse é meu pai. Mas, depende do ponto de vista. E, quem deu bom? Meu nome é Lothram, Barão Lothram, Getham. é prazer, cortesias, etc. Tu vê que, o Lothram, ele só desce a cabeça um pouco, assim, né? Como se fosse, tipo, a reverência a ele, sabe? É, tipo, eu, o meu personagem, ele parece bastante informal com tudo isso. Então, mas, não de uma maneira, não tô tentando fazer pouco disso. Entendo. Então, é só tentando ser prático mesmo. É, e o Lothram, ele é literalmente contrário. Ele nasceu no meio da nobreza, então, tudo sobre a postura dele diz, grita, nobre, sabe? Tu vê que ele, ele fala, o senhor está aqui, imagino, pela reunião. Tipo, eu imagino que a gente consegue ver o símbolo de Trunium no outro, né? Onde que tá o seu símbolo você lembra? Na testa? Um braço? Excelente pergunta, eu vou falar que tá na mão. O seu tá na mão mesmo. Beleza. O paio tá na testa. E, quando você viu o agente Trunium, o Lothram, você é marcado com a marca invisível, que é um brazão Trunium que somente outros agentes não conseguem ver. Onde você fez essa marca? Provavelmente seria num lugar onde a maioria das pessoas não conseguem ver. Então, provavelmente no ombro. Por baixo das roupas, no caso, no ombro. Ombro esquerdo. Provavelmente você vê o do Falx, que tá na mão dele, a mão ali. Eu tô usando as gauntlets de uma full plate. Então, ninguém vê. Nós, nenhum de vocês. Sim. Eu digo, eu ouvi algum conto da família dele ou algo do tipo, eu sei alguma coisa relacionada a isso. Eu só sei que ele é de uma família de nobres e por isso... Se rolou quanto? Eu tirei 25. Total. Olha, você sabe que a família dele ela costuma estar ligada ao seu Knight de maneira geral. Tipo, a irmã dele é uma reonete conhecida. O pai dele, acho que era também. Se eu não me corrigi, se eu estou com besteira. E a minha família predata o... Esqueci o nome do Tito Cojo. A Guerra Civil? Certo. Ah, não, o Aroden. Ah, tá, sim. Então, eu comento a respeito disso, eu digo, é um... Eu gostaria de agradecer a você e a sua família pelo serviço que prestaram a nossa digníssima infernal rainha Magistrix. Ah, sim, sim, claro, claro. Eu pareço um pouco perdido. Ah, eu tenho um imp no meu ombro também. Uhum. Então, e ele fica cochichando alguma coisa no meu ouvido, então, às vezes, eu perco o que eu estou falando. Certo. Eu digo, de qualquer forma, se você está aqui por uma reunião, eu estou pelo mesmo motivo. Entendo. Há quanto tempo você está esperando na fila? Na verdade, eu não estou esperando, pelo menos eu acho que isso aqui não é uma fila. Eu olho na direção na direção das portas da Catedral. Eu acho que é. É. É, tipo, eu estava assistindo as execuções ali, mas beleza, eu cometo não muito tempo, eu cheguei há pouco, sinceramente. Certo, certo. Aproveite as execuções, eu vou tentar descobrir o que está acontecendo ali. Ok. Seja bem-vindo a o nome da cidade que eu acabei de esquecer. É Górien. Como? É Górien. Górien. E Górien. E Górien, mesmo. Interessante. Caio, indo direto às portas da Catedral, por favor. Beleza. Em direto às portas, você encontra este mago aqui parado na fila e diz você está acordando a fila, senhor? Eu não, nunca. Jamais. Você percebe que ele tem na coxa dele a marca dos trunis. Às vezes bate um vento e levanta a capa e você vê na coxa dele o brasão dos trunis tampados. Você também é uma ristrune, imagino eu. Sim, claro, todos nós somos. Bem, essa aqui é a fila para se apresentar para a rainha. Bem, não sei se a rainha está lá dentro, na verdade. Estou aqui já quase uma hora. Puta que pariu, hein? É, é, acontece. Eu só aponto, tipo, eu só aponto para o brasãozinho de Osmodeus, os pontinhos que me indicam como membro do clero e só estou indo tentar descobrir o que está acontecendo. Ele fica meio desconfiado, assim, mas ok, pode passar. Se conseguir acelerar o processo, melhor ainda. e eu procuro o clérigo clérigo de Osmodeus que estiver cuidando disso, tentando ver que desgraça é essa. Beleza. Você vê a fila enorme aqui de pessoas, todas para se registrar, e lá na frente, sentado, você vê dois clérigo de Osmodeus atendendo as pessoas, sabe? Esta mulher aqui, tipo, parece uma jovem clérigo de Osmodeus, porque ele tem pouco mais de 20 anos. Ela grita, próximo! Meio com uma entrada ríspida. Uma pessoa vai aqui se registrar. você vai até eles? É, eu vou lá. Lá, 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 lá. Eu vou passando, assim, pela fila, dá licença, com licença, membro do clero passando, já vai, licença, passo ali, chego aqui do lado, bom dia! A mulher olha para você e fala assim, ah, você está fazendo a fila, senhor? Então, claro que não! Por sinal, eu aproveitei o vácuo deixado pelo barão Fox e eu segui ele. Você vai se lidando com ele aqui junto. É. Tipo, e o, tem um outro homem, que é o homem que está realmente anotando as coisas, é este velho aqui, todo decrépito. Você conhece ele, Falckx? Tipo, ele é, como eu posso dizer, aqui na cartela das modelos, raramente eles adivinem pessoas que sejam incompetentes. Raramente. Ele é uma exceção. Ele é um cara extremamente incompetente, bastante lento no que ele faz, e ele é surdo. E ninguém se deu o trabalho de congelar a magia para deixar ele ser surdo. Esse cara, normalmente, ele é mentido pela suma da cartela das modelos para trabalhos, se eu posso dizer, que ela não quer que sejam feitos da maneira mais... Eficaz. Eficaz possível. Ele é exatamente, extremamente lento, devagar, e incompetente. Então, não parece ser exatamente, por acaso, que está devagar. Normalmente, a cartela das modelos costuma ser bastante eficiente. é justamente por isso que eu vim para cá. Eu já estava aqui para sentar o esporro em alguém. E a outra mulher, você não conhece. Ela deve ser jovem, provavelmente, ela entona por isso que saiu, sabe? Ela parece bem jovem aqui na... nessa igreja. Ela fala, vocês vão se registrar como a gente trune? Eventualmente, chegaremos lá. Eu só estava tentando descobrir o porquê da demora. Tipo, a fila está grande lá fora, etc. Mas, eu acho que já entendi. Isso, né? O outro velho, assim, com licença, meu senhor, eu preciso rezar para os modelos agora. Ele olha, assim, para a bússola lá em cima. É hora de fazer a oração do inferno das cinco da tarde. Ele vai andando até aqui, senta aqui, se ajovelha e começa a rezar. Falc, você nunca ouviu falar da oração das cinco da tarde? Isso parece um teste. Eu falo em voz alta, parece que a procrastinação não é apenas algo da nobreza, não é verdade? Não, não, que isso. Essa oração é extremamente necessária. Eu viro para o... Eu viro para o emprestado, e falo a... Chame meus colegas. Quando você fala que é importante, a outra cara ligar jovem, de verdade, ela vai rezar com outro cara. Não sabia? Vai lá e começa a rezar com outro cara. Chegando lá fora... e eu sento no lugar dela. Próximo. Love from Stunt to the Love. Eu sento, eu começo a rezar com ela. Beleza. São trovão? Caramba, que medo. Tchau, hein, amigo. Enquanto isso... Enquanto isso... Então qual o lightning aí? Deixei o... Lá fora de fora. Cacete, musgo, você tá bem? Você tá vivo, mas sim. É, na hora que vocês chegam lá fora, tá aí o musgo tomando... vinho. Beleza. Esperando o tempo passar. O que você faz exatamente, Dalek? Literalmente o que eu falei que fazer, tipo, ele vai dar uma volta na cidade, para ver como é que... se teve alguma mudança drástica na última vez que ele esteve aqui, e comprou uns escravos para torturar um pouco e matar, etc. Ele tava... Tipo, já tem uns dois meses que ele não faz porra nenhuma, dado que ele tá bastante estudiado. Olha, a cidade, ela parece estar, como posso dizer, mais severa do que costumava ser. Então, tipo, tem um monte de soldado a mais nas ruas, tem um monte mais de Hell Knights, de credores nas ruas, aparentemente, o número de criminosos da cidade caiu drasticamente, porque eles estão executando com mais frequência, você até procura os contatos seus antigamente, se você fazia parte seguido de Ladino, você não consegue encontrar facilmente ninguém. E escravo, você compra e tortura sem nenhum problema. Só que é... Você quer escrever a cena ou fica só na... Não, fica no background. Beleza. Então, no background tem lá o Dalek cortando os dedos das pessoas, aaaaaaaaaaaaaaah! Enquanto isso, vocês estão aqui fora conversando, né? Com vocês três. Ah, vocês... É, três. Musgo, Gellius e... e... Grigori. Vocês vão fazer alguma coisa? Musgo, Gellius e Grigori, três? Musgo, Gellius, Grigori e Rio. Ah, tá. Cara, estão tomando vinho. Vinho mágico. Bebendo. A sua irmã está horrorizada com a cena, viu, Musgo? Ela fecha os olhos assim, que terrível isso. Malditos porcos imperialistas! Ah, você passou? É bom que ela continue chorando e continua vindo vinho, viu? O que você falou, Musgo, para ela, não vi? Você acostuma. Como você pode compactuar com isso, irmão? Como você pode... Olha isso, olha essas crianças! Guerra me deixou duro. Guerra que eu perdi, tá? Ela assim, é absurdo isso, é um absurdo. Eles vão pagar por tudo isso. Ela comentou, eu ouvi dizer que tem um grupo de pessoas revelando contra o Strune e conseguindo grande sucesso. Então, tapa a boca dela. ela morde o seu dedo. Na armadura, ela morde o seu dedo. Ela morde o seu dedo. Ela gosta assim, eu vou chamar o Silverhaven só que eu vá para você. Ela fala assim. Nossa, ela foi longe. Gale, você quer que ela fique mais dócil ou tá bom assim? Ah, eu quero que ela fique muda. Tá. Eu só posso ler isso de uma forma um pouco imaginativa, tá bom? Pode ser. rola um teste de vontade aí. Dominate Cursum, fique calado. Eu ia jogar Best of Curses nela, cara. Cara, aconteceu essa nossa 26. Beleza, Peppa, agora você manda ela manda o Musgo. Ela controla completamente, ela é um Pantoche seu. Tá, fique calado e o Musgo é seu melhor amigo. Pronto. Ok, mestre. Irmão, posso massagear seus pés? Mas não é para ela ficar calada. ela se abaixa assim e começa a tirar sua bota. Eu falo, não precisa, irmãzinha, só não fala nada. Ela dá essa cabeça assim positiva. Eu já fico feliz disso. Ela dá um sorriso para você assim. Ela pega um põrinho e começa a adustrar sua armadura. Nissan! isso, Peppa, surge alguém perto de você. Pois não. Sr. Elyon? Isso. Ah, meu marido? Ele está dentro da catedral. Pode ter certeza que não foi Sr. Elyon. Ela é... Ela é nobre. Onde está o Lorde Lyon, então? Não, o Lorde Falts. Não, o Lorde Falts. está na catedral de Osmodeus. As coisas parecem estar meio lentas lá e ele foi tentar resolver. Isso parece o imprestável. Vamos, vamos todos para dentro. Coloquem todos. Inclusive, aponta o Dallek, que lá, arrancou o doutor de um Halfman. Ok. Depois de um tempo, o Dallek volta com um novo colar de dedos e completamente sujo de sangue. E com um sorriso muito feliz. Vou deixar a carruagem lá fora. Vocês entram na catedral de Osmodeus, o imprestável a Maris. Dallek sujo de sangue com colar de dedos. Peppa, Grigori, em tanto quanto alto do vinho. E o Gellius sendo ilustrado pela irmã dele que está dando um sorriso de orelha a orelha assim como se fosse dia mais com a vida dela. E quando vocês entram assim, tipo, olha, demorou, Falck, uns cinco minutos até o esquema perceber o que está fazendo, sabe? Até que ele percebeu. Ah! O que vocês estão fazendo aí? Vocês não podem fazer isso! É a minha tarefa! Saiu da cadeira! Comporte-se! Você não pode, são ordens, ordens, eu sou um sacerdote! Mas responda-me então, rapaz, as ordens eram você ficar rezando num canto ou fazer o seu trabalho? As ordens eram para registrar as pessoas! Rezar no canto é porque eu sou muito demais de Asmodeus! Então você não estava fazendo o que você deveria ter feito, não é verdade? Estava! É que eu sou muito demais de Asmodeus! Eu sigo todas as ordens de Asmodeus! Todas! E por que você não fez a sua função, então? Eu estou fazendo! Já registrei dez pessoas hoje! Uau! Eu só olho para o Fox! Somos todos devotos de Asmodeus aqui! Estamos aqui para fazer o trabalho do Senhor! Então, eu garanto que vai ser feito exatamente como o sumo sacerdote pediu para ser feito! Ele olha assim... Você registrar não veio? Ah, não! Eu fico por último! Eu serei o último a ser registrado! Preocupa, não! Ok, então! Com licença! Saia daí! Olha para você, Lofrano! Essa aí é minha cadeira! Eu pego e... E... e me posiciono para o lado! Vocês estão vendo tudo isso, gente! Vocês estão aqui na igreja também! Vocês perceberam que estão aqui! Cadê eu? É até um morcante aqui! Espera aí! Agora, como é que a gente está assim? Eu me posiciono para o lado e digo... Eu estava apenas descansando minhas pernas, rapaz! Acalme-se! E você deveria fazer bem em se atribuir a minha pessoa pelo meu título! Você é um nobre? Não! Já não fez o seu trabalho! Não sabe com quem está falando! Metade das pessoas aqui são nobres! As outras metades são pedeus! Então você não está atribuindo nenhuma delas com o título próprio! Mais uma falha perante seu deus na verdade Vamos chegar a sua vez! Eu perguntarei seu estudo de nobreza o nome do seu pai da sua mãe do seu cachorro nobre mas não agora! Vai para a fila, senhor! Ele parece um paciente! Você sabe? De repente aparece a cabeça do Dalek atrás da mesinha todo sujo de sangue! Ah! Você chamou a gente, Fox! Ah! Chamei sim! Dalek, eu preciso que você suma e observe todas as pessoas da fila! Ah! Gellius, eu preciso que você fique do meu lado se fingindo ser imponente! Dalek acabou de desaparecer! Não, não, é isso! Gellius, por favor! Seja imponente do meu lado! E, Leon, detecte o médico em todas essas pessoas você pode ficar aqui atrás de mim! Ok! Então... Grigori, por favor, entretenha o Barão Lothran! Quê? Converse com ele! Troca umas anedotas! Cadê minha esposa? Ela não tem token, eu acho! Ela tem! Só por desencargo de consciência vou dar uma checada na tendência do pessoal e... É! E vê se tem uma coisa invisível ainda! O problema, Gregori, é que eu não sei as suas habilidades então eu não sei o que eu peço pra você, entendeu? Eu nunca sei as suas habilidades! Eu faço muita coisa, cara! Eu faço muita coisa! Pede qualquer coisa aleatória aí! Ah! Prepara um pudim pra gente! Faça um balão de animais, sabe? Cara, eu sou um personagem investigativo bom, cara! Tem stealth, bastante observar! Esquisa social! Eu gostaria de apresentar a minha esposa então a Baronesa Léfia Eu me aproximo com toda a etiqueta do mundo e eu digo eu sou o Lothran Gedron que esteja bom assim Prazer, Amaris Léfia Eu beijo a mão dela Eu viro pra ele e falo Tenho certeza de lavar isso depois Vai saber se tá envenenado ou não Eu sorrio quando tu fala isso É tipo E você vê um grupo grande de pessoas aí que chegou junto com esse cara com o Barão Você vê um Wimp um Pump não um Hyphen baixinho tamanho de um Halfling todo sujo de sangue com um colar de dedos recém criado em volta do seu pescoço De repente o Fawkes fala alguma coisa pra ele e você não vê mais ele É, você deixa de ver ele por um bom tempo Também tem um Hell Knight que eu acho que não tem imagem dele aqui um homem todo de preto como todo Hell Knight deve ser Eu acho que a minha imagem tá antiga ainda Eu acho que sim Você vê um outro cara talvez usando um arco ou não Você tá com o arco aí? Talvez É, a gente tem que ficar A gente tá completamente armado Caio E fora isso você vê acho que falta o Peppa né Um homem com uma barbicha bastante olha o que eles falam esse cara é malvado sabe faz ver aquela barbicha vou te crer eu falo que época do dia é agora que hora mais ou menos é tipo manhã, tarde e noite 5 da tarde beleza eu eu falo boa tarde senhores meu nome é Lotham Gannon e assim como vocês imagino que estamos aqui para a reunião dos Frui Barão Lotham gostaria de apresentar meus acertos de fato então Elion Gregory Gellius uma referência olá eu reconheço algum desse grupo tipo por questão de nobreza ou nenhum nenhum deles nada absolutamente nada você tem longe local não não faz nenhum deles é mas acho que eu não gastei todos os meus pontos de skill eu acho tirando a Maris Letia que é um nobre também que você reconhece faz nenhum deles que você não reconhece certo certo eu apenas comento que é um prazer conhecê-los nesta noite nesta quase noite e eu espero que todos tenhamos uma excelente reunião frutífera para o nosso futuro nós temos uma rebelião a destruir nós seus do ofício bem a diácona né ela tipo fala para vocês o que tem que ser feito eu imagino que o escriba esteja sendo completamente ignorado durante todo esse processo né sim sim e a gente está ali literalmente do lado dele enquanto ele está tipo mas mas sabe já que vocês vão ajudar no procedimento eu não sei se a pessoa vai gostar disso ou não mas bem você é um superior não tem o que Deus então está bem perdido sabe como proceder aqui tem a lista de nomes de todas as pessoas que chegaram até aqui a pessoa chega você procura o nome da lista faz um cadastro aqui completo nome sobrenome nome da pai nome da mãe nome da família vinhagem sanguíneo várias perguntas tipo muitas delas praticamente aparentemente inúteis sabe você tem que dar todos os documentos fazer qualquer coisa tipo tipo detran você vai ter que renovar a carteira tipo de coisa e que isso cara eu renovei a carteira em 30 minutos poxa vida o colega lá do meu trabalho demorou 3 horas pra fazer isso hoje tem não pode ser isso não tem tem aí é muita burocracia muita coisa tipo idiota banal 20 milhões de páginas diferentes é muita burocracia e no final depois de para a pessoa se registrar tem umas cartinhas com o nome das pessoas que você entrega pra elas dizendo onde elas vão ficar os cadastros beleza Caio eu tô lendo toda essa documentação pra ver se tem alguma coisa que chama atenção e eu adiciono algumas perguntas minhas mesmo que eu vou começar a fazer pras pessoas beleza beleza olha fala o seu profession lawyer aí já que você tem pode falar eu tô dando detect magic com todos os nobres aí que o Max tá falando enquanto isso o Lothram tá conversando com quem não está fazendo nada que eu imagino que é tipo toma um golinho de vinho antes disso cara você ganha mais 5 pode ser pode ser pode ser mais 5 aí beleza olha você nota Fawkes que existe uma preocupação muito grande com a linhagem das pessoas sabe a origem família tipo de coisa se eles são prebeus ou não tem uma preocupação muito grande com isso fora isso a maioria das perguntas parecem ser apenas para encher linguiça sabe parecem demorado mesmo o processo você não sabe se isso veio da da casa Truni ou se veio da Igreja de Mudeus essa enrolação você não sabe dizer exatamente o de ver essas informações eu estou supondo que essa enrolação seja para talvez fazer exatamente o que eu resolvi fazer agora porque eu vou querer em termos de mecânica fazer um sense motive em cada pessoa que passar aqui na minha frente agora eu posso ajudar nisso aí ainda posso ver a tendência do cara então tipo e eu posicionei todas as pessoas para que fizessem exatamente isso o Dalek está por aí observando todo mundo e se tiver alguma coisa invisível atualmente ele enxerga também então cara se alguém interessante passar por favor descreva senão eu estou aqui fazendo meu trabalho como um servo de Osmodeus beleza beleza olha a detect magic essas pessoas a maioria delas está carregada de itens mágicos quase todas elas pelo menos todo mundo tem um item mágico pelo menos sabe alguns deles estão carregados até os dentes de itens mágicos são poderosos a ideia é que enquanto eu estou fazendo as perguntas dê tempo suficiente para o Elyon ficar sim sim tipo ele focar ah esse é um item essa tem aura de forte de não sei o que não é que você tem que para você identificar o que é você tem que focar o item eu não quero que ele toque eu quero que ele sinta auras fortes e saber qual é a escola entendeu ah sim sim a maioria é abdiração tem umas necromancias no meio tem tipo todo tipo de coisa é só caso apareça uma aura muito muito forte sabe não é nada que chama muita atenção assim sabe tem alguns itens tão fortes de vocês aí no meio mas nada que meu Deus esse item é um artefato por exemplo nada apareceu com isso quanto a tendência a maioria é evil tem alguns neutros no meio e a grande maioria é leal tem alguns neutros no meio também não tem ninguém bom aí olha só aqui que legal e caótica tem um ou outro mas são bastante raros sem se motive de vocês nem a pessoa se rolarem e tal olha as pessoas aí a grande maioria delas elas parecem ser bastante fiéis à imperatriz todos eles todos eles o que eles se chamam de como essas exotações aí eles falam um ranking deles pra vocês são todos agentes confiáveis todos eles fizeram um grande feito todos eles sem exceção sabe teram alguma coisa destruindo aqui encontrar uma cidade ali às vezes fizeram operações black ops pra imperatriz que eles não dizem o que é o que é sigilo mas todo mundo tem essa questão de ser um grande guerreiro ou alguma coisa do tipo você nota que a maioria deles não é tão forte assim tipo a maioria de vocês parecem ser provavelmente estão entre os mais fortes aí você consegue sentir o mesmo nível de poder das aulas das pessoas a maioria delas não é tão poderosa com vocês tem outro que se iguala vocês mas vocês estão entre a elite aí facilmente e você não percebe nenhuma intenção outra qual servir a casa turna da melhor maneira possível tem um outro cara desgarrado que está meio que entediado meio de sapo cheio tipo o Dalek sabe está aí porque tem alguém mandando ele basicamente qualquer pessoa que chegue assim eu faço um sinal pro Gellius fazer um intimidate se a pessoa sair do do eixo saca a maioria delas assistam com o Gellius que é o Hell Knight ele é o único Hell Knight que está aí provavelmente algumas não se ligam muito sabe alguns fazem pouca por causa dele e tal mas não de maneira escrachada apenas um Hell Knight que saem nada exatamente muito estranho enquanto isso Dalek você está andando por aí e exatamente onde você está tem três pessoas sentadas exatamente aí onde você está escondido ok não 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 coloquei elas elas estavam aí mesmo beleza e você nota são essas pessoas aqui uma delas é um velho tipo ele está mancando ele tem uma bengala assim e ele tem marcas no corpo indicando que ele foi torturado coisas arranhadas marcas de arranhamento partes do corpo meio afundadas e tal mas ele está usando roupas impecáveis roupas assim que você não tem no Lange Nobility né não tem né não tem roupas assim impecáveis muito bonitas mesmo sabe o cara talvez seja rindo e ele parece que é dois guarda-costas com o dano dele um deles é um orc que está usando roupas impecáveis também mas tipo não ele é um brutamontes todo cheio de cicatrizes e marcas tribais ok tipo ele meio irritado assim ah que demora não é tu vai ficar aqui sabe e o velho fala acalme-se Mr. Jope acalme-se em breve encontraremos pessoas interessantes e a outra guarda-costas é uma typhling uma halfling muito alta muito alta tipo você bate sei lá no peito dela ela é uma halfling medium exato mais ou menos uma halfling muito alta e ela está lá meio que tipo lendo um livro sabe meio que entediada também esperando acontecer as coisas tá o que nessas pessoas em específico tirando o orc que realmente me chamou a atenção de diferente das outras pessoas olha primeiro eles não parecem estar aqui para se inscrever tipo eles não passaram pela fila e tal você não vê nenhum deles marca destruir nenhum dos três todo mundo aqui tem marca destruir tirando talvez os dois escribas ali embaixo e eles parecem que estão examinando a mob assim como vocês também estão fazendo sabe analisando as pessoas que passam por aqui tá e eles comentam de vez em quando vamos encontrar um grupo ideal não se preocupe em breve em breve eu tipo comento mentalmente com com o meu ímpio e falo para o ele avisar o Fox para que tem algumas pessoas que estão meio fora do lugar aqui sentadas num banco na bem na esquerda deles com um homem um orc que ele certamente não vai perder de vista vai reconhecer o Fox e uma halfling relativamente bem alta para para a raça e eles não parecem estar aqui para se inscrever me avisa quando o ímpio chegar em mim o ímpio chegou em você e puxou no seu ouvido eu viro para o escribo e pergunto se não está na hora da oração de novo ele olha assim no relógio dele a minha próxima oração era seis horas da tarde mas eu posso adiantar um pouco vocês não querem se registrar logo de uma vez é então Caio o senhor queria comentar com você enquanto eu estava registrando as pessoas etc eu já estava registrando o meu grupo inteiro beleza você registra todas as informações e tal eu acho que de linhagem nobre aí só tem você as outras pessoas colocam o que na parte de linhagem por exemplo o Dalek que você colocou na parte de linhagem do Dalek linhagem é infernal foi o que eu coloquei no dele tipo nenhum pai nenhuma mãe nada do tipo então não não coloquei tipo assim desconhecido sabe entendi entendi pro Grigory Grigory deve ter família eu acho não tenho certeza mas deve ter não ainda papai morreu sim eu era adotado a não ser que alguém queira que eu coloque diferente eu coloco desconhecido em tudo todos eles só que eu coloco assim de uma maneira bem advogado sabe sim sim tipo sem raça definida igual o gato sabe alguma coisa assim beleza alguém quer colocar algo diferente desconhecido ou não eu quero só pra causar problema pras pessoas pode colocar eu quero colocar o nome da minha mãe do meu pai de verdade que eu não tô achando aqui mas beleza eu coloco você tem o irmão também né tenho tem o irmão pode colocar ele também quero causar problema pra ele beleza tô escrevendo lá Lothran você percebe que o que o que o Gellis tá adiantando Gellis não o Falcos tá adiantando aí o serviço é se ele me pergunta eu eu digo eu digo eu dou toda a árvore genealógica da minha da minha família eu eu faço assim de cortesia eu digo isso com com vocês veem o prazer assim sabem em eu ter toda essa parana depois que você registra vocês a vocês mesmos né vocês pegam a carta que diz onde vocês ficaram hospedados por coincidência do destino diga pode falar é que a carta primeiro eu passo todas elas pro Helium pra ver se não tem magias não são papéis normais sem nenhuma magia vou saber quem foi que assinou essas cartas passa o nome ah cara foi um clérigo de um clérigo de um que fez essas cartas não foi nada demais parece ser um cara que tá organizando pra onde ir as pessoas e todos vocês foram enviados pro mesmo local uma estalagem conhecida como o descanso do legislador tem um endereço bonitinho aí como chega e tal e tá dizendo que vocês tem um voucher pra ficar lá por quanto tempo for necessário enquanto vocês estão no serviço da rainha aqui em Ególia nesse meio tempo depois que o imp chegou eu tipo eu peço pro escriba ir lá fazer as preces dele eu te escrevo pra ele como ele deve fazer elas e tudo mais então eu dou uma pausa na fila e eu pergunto se o Grigori e o William não querem fazer um social e eu aponto na direção das três figuras caricatas ali do lado beleza beleza vamos lá tranquilamente não quer não quer nada Gaelio se você puder acompanhar eles por favor acho que vai todo mundo vai ficar só você aí mas gente pena que sim a gente pode ser ser o policial bom policial mal no tempo você quer sentar do lado dele o certo é cercar o cara eu me dou bem com mentira então eu posso ser policial algum eu posso eu posso ser não também então não tão bem quanto você mas alguma coisa eu faço então beleza eles vão chegando assim eles olham a boa tarde senhor quase boa noite o que querem desse pobre homem olha pra vocês três aí dá pra fazer o knowledge antes disso dá é louco ou é nobilit nobilit é nobilit coloca mais cinco aí porque eu estou com o efeito do vinho dura algumas uma hora e pouco 21 é droga deixa eu achar o cara aqui 21 também olha este homem aí é o talgano set este homem o velho ele é um paraduque ele é um cara da basicamente da autonobreza de queliax ele pelo que vocês sabem ele originalmente era um grande lord mercador alguém que ganhou dinheiro bastante pra se tornar um nobre eventualmente ele não nasceu numa casa nobre então ele foi transformando para o por conta disso é um título hereditário como o nome de nobição porém recentemente pelo que vocês sabem ele foi preso pela ordem of scurge que é a ordem de hell knights que tem aqui na cidade de agora ele foi preso e torturado por alguns anos recentemente ele foi liberado sem ninguém saber a razão depois disso todo o dinheiro que ele fez praticamente esses anos ele é um grande mercador desapareceu porque tipo ele ficou basicamente anos sem cuidar do negócio dele foi roubado pessoas levaram as coisas dele a ordem roubou as coisas e ele é bastante atualmente decrépito por conta da idade mas principalmente por conta da tortura que ele sofreu ok eu vou falar pra ele boa noite meu caro nobre é que as coisas aqui estão tão abarrotadas né e é difícil passar tanto tempo sem conversar sem poder socializar um pouco sabe ah sim entendo entendo vocês estão com aquele rapaz ali ele aponta pra o o falx e o bufran não digamos que ele é um velho conhecido nosso e vocês o que fazem por aqui hoje estamos estamos em busca de um grupo de nobres serventes leais a casa trune que estejam querendo como posso dizer uma ascensão mais rápida do que esperar uma fila por horas para se registrar parece uma proposta bastante interessante ele dá um sorrisinho assim mostrando os poucos dentes que na roça na boca dele legal eu pergunto essa bondade por um acaso vocês sabem se alguns jovens que se registraram aqui ele era que a multidão que está reduzindo bastante rápido até foi destinada a repousar num localzinho conhecido como o repouso do legislador depender de mim não está diminuindo rápido não a gente de repente caiu eu consegui o late of end olhar minha carta sem ninguém perceber você sabe que você está aí rapaz você já leu a gente pode conseguir sim então a gente sabe onde a gente está a gente está nesse lugar ou não todos vocês mas o Lothar estamos lá estamos todos lá nossa é um lugar bem específico que o senhor está procurando né ah sim sim eu tenho interesses naquele lugar conhecem alguém que foi mandado para lá de preferência alguém que seja competente principalmente e ambicioso é o mais importante de tudo ele dá um sorrisinho assim com os olhos amarilados dele você percebe que o olho parece estar furado sabe indicou o Lothar olha meu senhor enquanto o senhor ficar no reino do hipotético nós também vamos ficar então nós podemos dar nosso jeito se importa em ser um pouco mais discutido de maneira de maneira de maneira alguma meu jovem digamos que esse estabelecimento agora pertencia a uma viúva usurpadora mas outrora quando eu era um homem um pouco mais de dignidade ele pertencia a mim e eu gostaria de adquirir o local novamente eu tenho boas memórias de quando eu quando eu empossava esse estabelecimento e eu gostaria de reaver um pouco das minhas memórias de quando eu era mais jovem mas aquela mulher arrogante aquela opinícia social se recusa a vender pra mim eu gostaria de um grupo de jovens bem apençoados pudesse ir até lá e oferecer se a comprar o estabelecimento e representando é claro sem dizer que sou eu que sou atrás de um imóvel pois aquela bruxa certamente não venderia pra mim eles serão meio engraçados financeiramente e bem ele dá uma risadinha assim eu gosto um pouco de sangue digamos que este velho homem aqui não é apenas um velho raquítico eu também sou o paraduque paraduque talganos e sete digamos que a rainha com frequência ouve os meus conselhos eu poderia soprar em seus ouvidos sobre um grupo de bravos agentes trune que me ajudaram um pequeno problema imobiliário ela certamente gostaria gostaria de bom grado de repente surgiu um dado aqui lá atrás aqui seu paraduque cara quando você fala isso o orc dá um susto caramba cara e levanta assim e quebra o banco no meio egos como eu ia dizer no paraduque você disse que tem contato com a rainha que ela te ouve etc e tal por que diabos você não pede ajuda pra ela a rainha não se mete em casos menores obviamente e por que ela se meteria em casos digamos assim por que ela se importaria se um grupo de aventureiros te ajudou em fazer alguma coisa por que eu posso falar pra ela que vocês são pessoas honradas nobres de bom coração ou não e você como uma pessoa honrada nobre de bom coração ou não não pode pedir a ela que te auxilie nesse pequeno problema você acha que a rainha se mete em picuínias de nobres é claro que não eu sinceramente não me importo eu realmente não sei se ele tá dizendo a verdade ou não eu não manjo dessas coisas a gente faz isso aqui ó mas olha Grigori aparentemente ele realmente tem bons contatos com a rainha ele não parece estar mentindo quando ele fala isso ou ele é um mentiroso muito bom ou ele é uma verdade que ele tem contato com a rainha tipo para duque que é o título que ele estenta é um título bastante alto aqui de novo bastante alto mesmo um duque é alguém poderoso tecnicamente né talvez ele não tenha poder mais militar falando mas ele ainda tem o título e talvez participe das festas para a rainha e coisa do tipo tipo os duques estão logo abaixo da família real basicamente caso vocês queiram saber tá eu sou para duque eu não acho que seria exatamente um trabalho complicado mas talvez a gente aceite com algumas considerações mas isso não tem a ver comigo mas é só uma curiosidade por que tu é tão feio e quem te torturou um pequeno bom entendido com o seu knight ele olha pro guelhos assim sabe quando ele fala real knight ele olha pro guelhos com um misto de medo e raiva sabe ele tem medo e tem raiva do guelhos ao mesmo tempo o seu knight o seu knight da ordem do escuro escrange seria como a introdução para isso aço não sei flagelo flagelo o seu knight da ordem do flagelo bem digamos que foi um boqueno mal entendido mas ele se resolveu não se preocupe não é nada demais se tu tá dizendo e quem são seus infames colegas ora são meus associados senhor trip o orc levanta assim olhando feio pra você assim não foge mais mordito quando foi que eu fugi senhor desajeitado e beast a tyffle apenas a rafle apenas olha pra cima assim dá um sorrisinho e volta ali o livro dela ok ok hum bom não sei se isso realmente interessa em nosso grupo mas não cabe a mim decidir sobre isso talvez tenha uma pessoa que você queira conversar eu sou uma pessoa que adoro conversar bom espera aí no banco sentado uma hora ele termina seus afazeres e talvez converse com você bem espero que eu possa ser em grupo mais promissor primeiro ele senta-se aqui pode ter certeza não tem nenhum grupo mais promissor do que o nosso você não faz ideia que nós somos e não mesmo não mesmo acho que isso já diz bastante ele fala ele fala isso ele quis a vocês sabe e aí ele sua irmã entrou com a gente é possível né a irmã dele está ilustrando o sapato dele mas posso te dizer uma coisa se tu conheces tão bem a nobreza e as pessoas que servem a rainha então você provavelmente conhece quase todos ou praticamente todos que estão aqui nessa fila e se tu não faz ideia de quem nós somos talvez isso não na verdade eu apenas converso com um como diz para cima sabe como é quando você chega a um certo nível social você não se importa mais com barões entendi tu é um bosta o dono irmão do guelhos oi por favor reproduza essa conversa para o palco e depois pare de falar tá bom de novo e ela você vê a irmã do guelhos indo até você palco e ela conta para você a história da melhor maneira que ela pode fazendo imitações à voz do Dalek e tudo mais sabe nossa eu queria ouvir isso o velhinho e tal é tipo eu falando basicamente o do Voz e Suíça depois você vai ficar em silêncio e volta sentado um de cada lado aqui do velho você acha isso tudo muito curioso você nunca viu algo parecido antes eu acho interessante eu aponto para o velho Barão Lothra você conhece a criatura eu olho de longe eu fechei minha ficha tenho que me lembrar de deixar ela aberta eu viro o olhar para eles cadê esse troço aqui pode você sabe exatamente o que eu falei para o pessoal ele é realmente um duque um paraduque na verdade ele é um homem muito rico com negócios com muito dinheiro eu vou dar um bônus para você você sabe que o negócio mais lucrativo que ele tinha era a criação de uma espécie de como fala eu esqueci pavão infernal conhecido como Avernus Avernus é o nome dele então ele cria para ele faz cruzamento e tal e cria e vende a carne é estranho apreciado pelos nobres de Kiliacs é muito rico por conta disso mas ele foi torturado preso pela ordem do flagelo recentemente eu falo criador de pavões tem bastante dinheiro provavelmente algum resquício de influência depois da tortura que ele recebeu interessante bom eu estou me coçando aqui para investigar esse velho lá na ordem do seu night sempre podem depois usar a diplomacia com informações das pessoas se vocês não conseguirem saber como ele está avisando eu quero tentar descobrir como é que ele foi porque foi preso então Caio eu acabo de adicionar mais uma pergunta aqui você conhece o paraduque não sei quem pode descrevê-lo o que você sabe fala pra mim diplomacia se você consegue uma boa então atualmente como é por causa porque eu causa dessa classe um advogado do diabo eu rolo pra diplomacia e bluff eu rolo profissão advogado beleza pode rolar nossa olha ainda foi melhor com o resto das pessoas tem mais 5 de bônus tem mais 5 de bônus ainda você descobriu que depois que ele foi preso e solto pela Night ele está tentando desesperadamente recuperar todas as posses dele e comprar de volta o que ele tinha antes dele ser aprisionado só que tem uma mulher conhecida como o nome dela é uma arquicondessa lesvia vasvion horrível falar isso lesvia vasvion será que não é tipo francês lesvia vasvion talvez pode ser que seja lesvia vasvion é melhor bem melhor e ela se recusa a vender para ele as posses que ela tinha que comprou algumas adquiriu algumas e se recusa a vender para ele algumas delas e outra coisa importante ninguém sabe ao certo o porquê ele foi preso pela ordem pelo seu Night mas tem muitos rumores as pessoas te contam umas 3 versões diferentes todas elas se diferem mas parece convergir em alguns assuntos em comum este paraduque ele tem uma relação muito próxima com a rainha Brogayu porque antes de ela ser coroada a rainha quando ela ainda era uma jovem garota ele prometeu para ela que ele nunca ia mentir para ela e ele mantém essa promessa até os dias de hoje nunca mentiu para ela durante a vida dela inteira e durante uma das várias conversas que ele tem com ela com bastante periodicidade ele acabou confessando um crime que ele cometeu para a rainha e dizem que a rainha mandou prendendo por conta disso eventualmente ela mandou soltar aparentemente um nobre que já viu uns dias melhores se você chutar uma árvore você encontra um assim então Lord Lothram o que você acha de escalarmos a escada social você vê que o Lord Lothram ele sorri quando fala isso e ele diz não esta não este parte do nosso jogo estou disposto a lidar com lidar em aliança com vocês para que ambos nos beneficiemos eu mando o Impy para o Gregory e aviso que nós faremos o possível para ajudar o Paradook o Impy vai até o seu ouvido o Grigor e fala isso que o Phalves tem interesse em ajudar o do 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 D&D 3.0 tinha uma skill chamada Inuendo Eu acho que é bluff e ia ter que colar sem esse multe e vou perceber para entender o que está fazendo bom senhor o nome dele é muito complicado escreve o nome dele é Cetic o nome dele é fácil o nome dele é Paradook bom Paradook Cetic nós temos interesse na na sua vontade excelente excelente ele dá uma risadinha Gosto pouco de Cetic bem vamos até aquela maldita mulher e tentem comprar o estabelecimento de volta eu sou disposto a pagar até 20 mil peças de ouro pelo local se vocês conseguirem menos do que isso o resto que sobrar é de vocês ok qual que a ideia dessa mulher aí o que que ela é ela é nobre também ah ela é apenas uma uma condessa nada demais ah tá ela é uma mulher como eu posso dizer ah qual a melhor maneira de escrever aquela hum ele penhas um pouquinho assim não essa palavra é muito ofensiva esta prostituta nobre eu estou curioso para saber a palavra mais ofensiva digamos que como posso dizer a família dela é uma família que caiu em decadência há muito tempo atrás e vem tentando de todas as maneiras possíveis voltar à nobreza de aquele axe ela faz isso através de casamentos já matou três maridos e vai adquirindo posses quando eles morrem incluindo outro que pertencia a mim já pensou em se casar com ela e fazer o contrário não eu não gosto dela ela é uma mulher religiosa não acho que ela gostasse de metade dos maridos também mas até aí não acabei me discutir ela é uma caçadora de esposos sempre atrás do próximo marido que ela vai matar e pegar as posses é isso é bem comum hoje em dia sabe tá eu que você quer que faça vai lá tente comprar empriedade de box é simples muito simples só eu parei de escutar ele realmente parou de falar não ok aparentemente a gente vai ver o que a gente vai fazer como a gente pode encontrar você novamente ah é clico nesse endereço aqui ele passa você um cartão com endereço de um local não lembro o nome de cabeça agora mas saem aí acho que é um restaurante se não me engano ok mas não lembro agora de cabeça mas ela pode qual o nome da condessa o nome da condessa é leviavazion tá certo se nos dá licença ele embora eu sou sire vou focar no leio do falx o o o ai grandão tomar mais cuidado que esse machado senão teu nobre vai acabar tendo que pagar muitas coisas não se preocupa as pessoas tem que machado eu não eu já vazei cai e eles vão embora sumiu na frente dele deixou ele falando sozinho exatamente esse maldito com uma agilidade de invisibilidade aí tá o Gerylis em pé lá olhando pro teto eu chamo o Escribatosses pra voltar ao trabalho aqui volta aqui ah essas rezas para Asmodeus no meio de expedientes revigorantes com certeza mas o trabalho de Asmodeus nunca acaba sim o trabalho nunca acaba eu passei grande parte desse tempo observando o modus operandi do do Barão Falx e conversando enquanto isso eu ficava tipo falando sobre o último banquete que teve na minha residência com a na corte da minha residência com a Diácona tipo porque eu tô entediado a Diácona ela parece que tá perdida aqui sabe ela chegou ontem aqui na igreja não sabe usar as coisas sabe colocar ela aqui tipo se vira aí sabe basicamente se virou pro lado eu tô bebendo cara ela era do interior e veio pra cá pra Catedral convocando clérigos também eu faço umas perguntas pra ela como quem não quer nada que é pra saber tipo assim qual que é a tua sabe eu consigo extrair algum tipo de informação dela em relação a isso olha aparentemente eu não tenho nada muito interessante pra chegar lá ela era uma clériga do interior aqui de Keliax e como eu tô precisando de bastante clérigos aqui na capital por várias questões inclusive da revolta e tal ela foi convocada e veio pra cá ela chegou aqui em Egória faz dois dias ela não saiu da igreja ainda desde que ela chegou e deram esse trabalho pra ela ajudar o escriba a fazer o trabalho dele mas tipo o escriba é uma pessoa muito estranha e tal e ele tinha costumes estranhos que ela não conhecia ela achou que os clérigos de Asmodeus aqui de Egória eram diferentes tinham orações diferentes tipo ela tava meio perdida uma jovem inocente não conseguia as modelos isso aqui é possível certo a versão versão fucked up né do bagulho pode crer beleza e você vai ficar aí até acabar a fila Falx tipo a não ser que eventualmente eu enxergue alguém tipo que a fila se torne desinteressante demais não existe a chance olha você acha que a fila vai até meia noite aí provavelmente agora deve ser umas 6 da tarde já e você acha que não tem ninguém aí que vale a pena na fila não sabe a maioria é pessoas não muito interessantes então beleza eu chamo a Diakona e falo acho que o meu trabalho aqui tá feito obrigado pelo auxílio senhor muito obrigado as modelos agradecem sua ajuda as modelos tem que estar conosco então bem eu acredito que estamos todos hospedados no mesmo buraco então não e Leon vamos passar isso droga onde diabos fica esta coisa essa bodega essa esteluca fica aqui aí Lord Lord Loughran por acaso você não seria daqui seria não droga ok se eu notou tem mais pessoas que foram mandadas para esse local aparentemente as pessoas mandadas não são daqui são pessoas que são de fora também é que eu acho que a minha esposa também não é daqui deve ter alguma coisa interessante nesse lugar para ficar fuçando durante a noite é com certeza então sua carruagem ainda existe ainda existe ah Fox sobre o paraduque que apareceu mais cedo você sabe alguma coisa sobre a tal da da vizinha do avião é uma excelente pergunta eu sei alguma coisa da condessa cara pode rolar onde então e eu abro a conversa para que o Loughran participe também agradeço se quiser rolar também pode rolar também beleza todo mundo rolando tem mais 5 quem bebeu a bebidinha do capeta caramba beleza você sabe tudo sobre ela Loughran tipo ela é uma família muito antiga os aviões é uma família muito antiga que existem antes da própria nação de que ele ia que existir eles são uma família de Taldor tecnicamente mas ao longo dos séculos ela foi entrando em declínio briga de família irmão de vir no herança de vir no castelo até que eles não tiveram no final só o nome da família mas nenhum dinheiro nenhuma prosperidade nenhuma terra e é uma família de maneira geral de pessoas desesperados para tentar voltar a ser ricos novamente e a maioria das pessoas dessa família Vavion tenta fazer isso também de casamento então eles se casam com famílias ricas não necessariamente nobres para tentar unir a nobreza da família com a riqueza de um rico comerciante aquela família Vavion é conhecida por isso sabe então sempre que você vê ah aquele cara casou com um avião ele quer o tipo de nobreza dela basicamente isso que ele está fazendo essa coisa pode falar tu vê que o o Lothram ele descreve ela como uma alpinista social que nem o cara fala sabe ela vem de uma família de alpinistas sociais eles casam com com pessoas com dinheiro e compram a sua escada na nobreza interessante mais alguma coisa Caio? ela em específico a Lévi Vyá ela é conhecida por algum algum nós chamamos de a viúva negra porque ela tem apenas 27 anos de idade é jovem ainda e ela se casou três vezes e todos os três maridos morreram de maneira misteriosa e sob circunstâncias questionáveis sabe de repente assim simplesmente morreram e ela nunca foi inviciada culpada etc por questão das mortes do marido dela né mas mesmo assim muitas pessoas questionam o fato do filho mais novo do prefeito da cidade Nicolo a a asalário por estar atualmente noivo dela todo mundo acha que tipo ele vai ser o próximo da lista de pessoas a morrer então atualmente ela namora o filho mais novo do prefeito o povo a 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 Seria presa e a propriedade não seria mais dela A gente estaria comprando a propriedade de graça Mas a gente ainda não sabe Exatamente se queremos que a propriedade Não seja mais dela O que você tem em mente? Eu quero saber o que essa propriedade tem O último marido dela Que me deu há poucos meses Era a Nishitar Viviar Ele tinha comprado Muita das posses Do paraduque talgano Muitas coisas que ele tinha Na época quando ele foi aprisionado pela ordem do flagelo E ele morreu Assim, espirazamente Afogado do próprio banho dele Ela morreu afogada Quando isso aconteceu Ela herdou toda a riqueza da família E atualmente o controle do esposo Ela controla todas as posses dele E ela se recusa a vendê-las Falcons Contra a lei Conversar com os mortos Não É só perguntar para o ex-marido dela Vamos Cara, eu já estou vendo a quantidade absurda de sidequest aqui aparecendo Vamos chegar lá na taverna primeiro Beleza Chega na taverneira e escolhe a opção I'm looking for work Beleza E vocês vão andando até o repouso do gislador Tipo Essa parte central da cidade É uma parte mais, como eu posso dizer Organizada a arquitetura Tudo é um quadradinho Tudo é bonitinho Essa parte que vocês estão agora Não é tão bem estruturado Assim, organizado Mas é uma parte rica da cidade É a parte nobre Então aqui só tem casas muito grandes Muito suntuosas e tal Grandes mercados Lojas de itens mágicos É um lugar para pessoas ricas E vocês chegam em frente a uma casa grande De três andares E tem uma pequena plaqueta na frente Dizendo o repouso do gislador Aparentemente isso era uma casa Uma mansão Que foi convertida numa espécie de pousada Num hotel, sabe? Mas não era Não é projetado para ser um hotel No princípio Virou um Airbnb Mais ou menos isso E vocês vão Tem uma cinetinha De bronze Assim, sabe? Uma corda muito bonita E está escrito embaixo Toquem para ser servidos Eu desapareço E vocês tocam a cineta E não demora muito Demora uns dois minutos Vocês ouvem uma voz Meio virtual lá de dentro Um instante Irei atendê-los, meus senhores E a porta se abre Totalmente assim E vocês veem uma figura Atendendo vocês Só colocando vocês todos aqui E é uma figura Com chifres enormes E ela abre a porta para vocês Bom dia, meus nobres senhores Bem-vindos ao repouso do gislador Em que posso servi-los? O Lothram Dá um passo à frente E diz Nós fomos designados Por Nossa Senhoria Infernal Magistrix Para repousarmos Nesse local Ah, sim Vocês foram enviados Para a Igreja Osmodeus Para cá Entrem, entrem Fiquem à vontade Sente-se nas cadeiras E aí servir Algo para comer E aí Você está com fome? Sim Certamente Seria muito bom Então aí Um instante Irei buscar Refeições para vocês Podem deixar os sapatos Aqui na entrada E se estiverem usando o casaco Se não querem no armário É o campo Podem guardá-los Ele entra na cozinha E volta Assim Alguns minutos depois Se a comida Tipo Por dentro A casa é bem luxuosa Sabe? Não chega a ser Aquele luxo ostensivo Sabe? Aquele luxo exagerado Mas todos os móveis Tem uma qualidade Impecável Tipo São de maneira nobre Acolchoados As mesas estão impecáveis Tem quadros Mostrando paisagens Algumas infernais Porque é uma obra de Keliaks Algumas mostrando Grandes paisagens De praia Montanhas Tem uma ilustração Assim que mostra Uma bela jovem Quase nua Assim, sabe? Apenas um plano Ficou nu Com o corpo dela É um lugar muito bonito Sabe? Vocês tem plantas aí E uma outra pessoa Sentada na cadeira também Mas muitas poucas pessoas Sentadas aqui Aparentemente E o homem volta E traz pra vocês Refeição Estou aqui, meus bons senhores Trago vinho Água Pães Queijos E frutas Lothrame Você serve de vinho Queijo E é isso Ah Fox Posso explorar? Tô comendo Eu vou Eu paro assim O Dalekint Você quer levar alguma coisa pra comer? Eu pego no caminho Deve ter algo na cozinha Eu vou explorar A taverna inteira E tal O local Não só pra saber Se eles têm algum segredo Alguma coisa estranha Mas eu também quero conhecer Possíveis hóspedes Que eles estão mantendo O teatro ali Eu vou pra lá também Beleza Não quero ser excluído Quando vocês estão sentados aí Enquanto estão comendo Bem, meus senhores Agora que já estão servidos Irei apresentar pra vocês As regras da casa Já O jantar O jantar é oferecido Todo dia Às sete da noite É gratuito Pra todos os hóspedes Outras refeições Vocês têm que conseguir Por conta própria Nós aqui vendemos Outras refeições Que vocês podem adquirir Se vocês quiserem O que eu comento agora Não se preocupem É cortesia Não pagam por isso Aqui está a chave Do quarto de vocês Os quartos Quando o segundo Eles foram dar Ele entrega pra cada um de vocês Uma chave bonita De ferro Sabe? Com a numeração Assim Tipo 201 222 Sabe? Coisas assim Bem O silêncio É algo importante Durante a noite E evitem brigas Ele olha Principalmente pro Grigori E pro Linho Quando ele fala isso Quero falar Vamos olhar pros nobres E pro All Night Pra falar uma coisa dessas Nesse momento Fael Quando você estava Indo pra sair Por uma porta Eis que A porta se abre E surgem por ela Duas pessoas Eu só Mantei um selfie Uma delas É uma jovem mulher A mesma Que vocês viram Do lado Aí Na salagem Usando Uma roupa Assim De alta costura De aquele ar Que sabe? Cheio de Adereços Vermelho E oxo Né? E Ela tem um cabelo Na cabeça Que as pessoas Com o originamente De vocês Que boa parte tem Reconhece Dizendo que ela é uma viúva Ela usa o cabelo assim Por dizer que ela é uma viúva E Ao lado dela Está Um rapaz Jovem Em casa dos seus vinte e poucos anos Bastante forte Por assim dizer Este Aqui E ela abre a porta Assim Dando um abraço No moço E fala Ah Nicolo Ah Nicolo Passa a mão na bochecha dele E dá um beijinho Assim Sabe? Ela se vira Meu Deus Que foto de compostura Prazer Meu nome é Leriviar Eu sou a proprietária Deixei de estabelecimento Vocês são meus Nós os hóspedes Que eu 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 levanto Faço uma reverência Com dessa Faço mesmo Ela vem até você Entrega a mão Pra você Assim Muito prazer Nós Somos Hóspedes Na sua Bela Estalagem Bem Foram enviadas Pra igrejas Mordeu Certo? Sim É tão bom ter Como posso dizer Pessoas patriotas Aqui na minha estalagem É tão bom pensar Que aquele ar Que está na mão De tão hábeis Aventureiros Guerreiros Clérigos Vocês são Inspiradores Para todos nós Ela vem até você Aqui E Dá a mão pra você Grigori Qual o seu nome Meu belo rapaz? Fiz uma reverência breve Peguei a mão dela Fiz o Que tem que fazer Não de uma maneira Muito Mas de uma maneira Mais delicada Prazer Meu nome é Grigori Rasputin Alguém Eu lhe disse Que você tem Belos olhos? Dá um risinho Assim Dá Fica meio vermelha Quando ela fala isso Todos falam isso Não tão bonitos Quanto do meu colega Ali atrás Apontando pro cara De olho brilhante O senhor Eu já conheço É Lothran Certo? O Asimar Exatamente Indica-me Como é Para alguém Com sangue Celestial Viver num reino Como Keliax Glorioso Ele sorri O senhor é um homem De posse Certo? Bom Eu gostaria De pensar Que sim Bem Vai adorar A cidade de De Gregória Pessoas Com você E o Barão Falx Nem a certeza Com o Barão Ela já sabe Que você É o Barão Falx Vão se sentir Realmente em casa Um local Tão Não posso dizer Feito para pessoas De nossa estirpe Caro Nicolo Meu querido noivo Bem Esse aqui É meu bom Nicolo Ele tava olhando feio pra vocês Sabe? Um cara de surmes Pra quem não sabe Ele é o filho do prefeito Da cidade Hum Uma nova taranha Veio Carando As pessoas que ela falou O Grigori O Arthur Principalmente Tenho que me retirar Agora Minha querida Preciso encontrar Meu pai Claro Vá Nicolo Vá E ele dá mais um beijinho Nele E ele sai Assim Eu não sei pra vocês É Eu seguro ele Meu jovem Então Vá com a bênção De Asmodeus Obrigado padre Eu dou blessing nele Obrigado padre Agora eu tenho mais um Pra bater em pessoas Obrigado Bem meus senhores Creio que O meu funcionário Mr. Aleph Aleph já apresentou Pra vocês As regras da estalagem E já deu a chave Nos quatro de vocês Precisaram de alguma coisa Qualquer Qualquer coisa Ela olha pro Grigori Especialmente É só em procurar Ok Assim né E ela vai se retirando Assim Canta lorando Pra cozinha Ele fala assim né Parece que mais alguém Vai ganhar chifre hoje Eu rio e comento Repito a informação Que eu tinha dito Anteriormente Como havia dito Alpinista Isso sempre pode funcionar Isso sempre pode funcionar a nosso favor Caio Me vem na cabeça A ideia de que Se talvez um dos nobres colegas Fosse se deitar com ela De que talvez seja a mesma coisa Que se deitar com uma sucubus E me vem uma ideia assim Tipo uma memória que não é minha Mas que ao mesmo tempo Parece ser Eu não sei saber porquê Me casei com um fantasma Isso me lembra isso É nosso grupo Tá bem servido Ops Foi só uma sugestão Obrigado Me casar com um fantasma Me senti Nada Deixou o Dalek de Voyew Lá Beleza Dalek você investiga a instalagem Tipo Você não encontra nada de extraordinário Na instalagem a princípio Tudo bem Nenhuma passareira secreta Nenhum documento bizarro Detetive secret doors Nenhum Hóspede estranho Pra você fazer uma Uma investigação profunda Como essa Você levaria algumas horas Sabe Tô dizendo assim A sua investigação Ah tá Tudo bem É que eu também não tô com pressa Mas Não é Eu tô falando da de hoje Sim 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 De boa De hoje A gente tem que confirmar De mais Apenas uma instalagem Ordinária Basicamente Luxuosa Mas ordinária Aparentemente Os quartos São quase todos vazios Salva por um ou outro O lugar Deve receber mais hóspedes Ainda ao longo do dia Pessoas devem estar na fila Ainda Esperando a vez Serem atendidas Mas os quartos Estão preparados Para receber hóspedes Sabe O local Comporta mais ou menos Umas 20 pessoas Não é 20 quartos Na verdade Pode ter mais pessoas Do que isso Mas Um final de vocês Tem mais uns Dois outros Ocupados Só Mas todos Estão preparados Para receber hóspedes Tudo bem Em algum momento Eu volto E passo as informações Que eu consegui Mas eu ainda vou Investigar com mais calma Depois A noite é uma criança Com certeza Então O que provavelmente Vai acontecer Eu vou ficar por aqui Vendo Quem entra E quem sai Eu Provavelmente Vou pedir para o Gellius Ficar comigo Afinal de contas Eu gosto de ter A presença ameaçadora Dele do meu lado Eu sou um amor de pessoa Nossa Certeza Então Tipo A sua armadura Tem aquele Tem um avental Escrito Beijo E o Hell Knight Quando o Gellius Quiser dormir A gente pode animar A armadura dele É a armadura Free Hugs É Armadura de espinhos Free Hugs E Bem O Dalek Sabe o que ele tem que fazer E o Elyon E o Grigory Tem que fazer Mais ou menos A mesma coisa Mas Procurar por coisas mágicas E tipo Eu dou essas ordens Na frente Do Loughran Sem o melhor problema Eu acho que o Elyon Procurar coisas mágicas Ele tem que fazer De maneira escondida Porque a magia dele Chama atenção O Grigory é só tocar No item Ele tem essa Seguridade É É tipo Só passar na mão em tudo Cara Nossa Só não passa a mão Nas camas Ou sim né Eu não sei se isso é Petitia seu Nem nas privadas Cara Um problema Pra ir no banheiro Que você nem imagina E tipo O Elyon Pode fazer isso Ele sempre pode ficar invisível Eu também Enfim Então Todo mundo invisível Andando Perambulando Lá Caso Conjurar a invisibilidade Já vai chamar atenção Conjurar a magia Detect Magic Já vai chamar a atenção Também Você tem que fazer isso Em lugares que ele está te vendo E coisas do tipo Essa é o problema Magia nunca é estrela É só ter bastante stealth Mas a pergunta é essa Caio Se ele for fazer Detect Magic Enquanto ele estiver invisível Isso chama atenção? Quando ele conjurar A magia tem aura mágica Em volta dele Perceber Entendeu? É Se alguém conseguir ver Essas coisas Vai ver A aura mágica É perceptível A aura mágica Mesmo no olho nu Você não sabe a gente Qual que é Isso quer dizer Não é exatamente Aura mágica É efeito mágico Efeitos mágicos Tá Magia sempre chama atenção Sabe Obviamente Se ele estiver invisível Reduz bastante Mas ele vai estar falando Ele vai ter barulho Vai ter efeitos Não vai dar pra saber Onde ele está Mas dá pra saber Que talvez tenha alguma coisa É cara Conjura lá fora E vai entrando Com o negócio conjurado Me dá uns níveis Que eu resolvo isso Cara Nível que vem Eu vou poder conjurar magia E esconder com a minha roupa E chupar canada Eixo pra canada ao mesmo tempo Tá Cara Faz o que a sua descrição mandar Qualquer coisa eu peço desculpas Beleza Fireball Fireball Tudo que vocês vão fazer Eu acho que a gente para por aqui Já é meia noite E paramos por aqui E continuamos com a investigação da casa E eventual conversa com vocês Se acontecer ou não No próximo episódio Agradecer aqui a todo mundo Que nos acompanhou hoje Pela segunda vez Porque perdemos algumas pessoas Da primeira Agradecer aqui Que é o Anja Baradoc Ao Augustelos Ao Bananaramen Ao Commander Root Ao Fox Lau Ao Gomin Show Ao Post Giveaway Ao Jamile Que é o nosso novo padrinho Subscriber Ao Noper Que já ganha com a gente hoje Ao Politizei E ao Positive Bot Politizei, cara Tira esse T daí Politizei, é verdade Quer fazer um jabazinha Noper Opa, claro Senhoras e senhores Se vocês quiserem mais de Noper 2 Vocês podem ir Escrever esse nome Que vocês estão vendo aqui Embaixo do meu personagem Noper 2 Na Twitch eu tenho um canal Onde a gente streama Costuma streamar sábados e domingos Às 20 horas da hora de Brasília Eu tenho uma campanha de Pathfinder Sandbox E uma campanha de Vampiro à Máscara Que estão chegando próximas do fim Então estamos cada vez mais Mais próximos do Clímax Eu tenho também canal no YouTube Youtube.com.br Noper 2 E grupo no Facebook Procurem por Noper 2 lá Que vocês vão encontrar Também me sigam no Twitter Arroba Noper 2 Arroba uns podcasts maneiros lá também Que é legal assistir Ah, é o diário de mesa, né? Pois é Muito obrigado, pessoal E essa semana Estou fechando os jogos ainda Mas eu acho que a gente vai ter Rebels na sexta-feira E vai ter o O jogo dos Padrinhos lá Que está em cola aqui no domingo Sábado, eu não sei Espero que você vai estar com alguma coisa E por enquanto é só Continuamos oportunamente Valeu aí, pessoal Eu provavelmente não participo de mais nenhum jogo Então feliz carnaval para todo mundo Valeu Valeu Feliz carnaval Falou, feliz carnaval Boa noite, pessoal Com o próximo elevativo Eu sei Até a próxima E lembrem-se, não é não Falou Não é não Não use o Domainete Purse Igual o que o Pappa fez hoje Ele é novado ali Vocês não são Espero eu Falou ou não Falou Bye Put it